Alô, amigo, obrigado, obrigado pela audiência, obrigado pela sua companhia. Você se lembra do caso daquele idoso que morreu ao ser atingido por uma bala perdida em Aparecida do ano passado? Ele estava sentado numa calçada, aí de repente bandidos brigando ali. Ele estava sentado ali nessa calçada, bandidos criminosos ali, traficantes, brigando, e ele acabou sendo atingido por um tiro. O autor dos disparos vai a júri popular. Como é que vai ser esse julgamento? Que dia que vai ser, Camila? Boa tarde pra você. Oi, Aloares, boa tarde pra você e pra todo mundo que está acompanhando a gente. Esse julgamento ainda não foi marcado. A família, eu estou aqui, inclusive, com a Gisele da Silva, que é filha do seu Sebastião, a vítima desse caso, estava me contando agora há pouco que a data ainda não foi divulgada, não foi marcada, mas ela recebeu a informação de que sim, o Ítalo Alexandre, de 25 anos, vai a júri popular. Pra gente relembrar o nosso telespectador de tudo que aconteceu, inclusive a gente tem imagens das câmeras de segurança da época, né, no dia 30 de novembro, numa distribuidora que fica no Parque das Nações, aqui em Aparecida de Goiânia. Seu Sebastião estava fazendo o que ele gostava de fazer, algo comum da rotina dele, né, ele estava sentado ali na calçada, bem pertinho dessa distribuidora, fazendo palavras cruzadas, tomando um refrigerante de costas pra essa movimentação que começou, né, duas pessoas, dois jovens entraram em confusão, né, conflito com outras duas pessoas. Eles disseram depois, mais tarde pra polícia, que era uma briga entre facção. E um desses jovens, o Ítalo Alexandre, de 25 anos, deu dois disparos, efetou dois disparos, um pra cima e um pro chão. E aí, nesse, na bala, recocheteou no chão e acabou atingindo a cabeça do seu Sebastião, que faleceu na hora, infelizmente. O Ítalo foi preso, Luares, em fevereiro deste ano e desde então continua na casa de prisão provisória e agora vai passar por esse julgamento ainda sem data marcada. Tô aqui com a Gisele, como eu disse, né, a filha do seu Sebastião, e ela tava me contando que mudou totalmente a rotina. Eles também precisam, agora precisam passar por tratamentos psicológicos, né, psiquiátricos também, depois de tudo o que aconteceu. Porque ele era o esteio da família, né, o Sebastião deixou dois filhos, dois netos. E queria que você me contasse um pouco, Gisele, o que mudou na vida de vocês. Boa tarde pra você. Boa tarde, boa tarde, Luares, né, nossa vida tem modificado bastante pós esse luto pra nós. Conforme ela falou, nós estamos passando por tratamentos psicológicos, psiquiátricos, né, conforme o médico falou, eu tenho até tido um luto patológico, que é um sofrimento muito maior. E eu espero que com esse júri, né, que ele seja julgado. E eu tenho esperança que a justiça seja feita pra que possa amenizar essa dor, esse luto. Porque não vem sendo nada fácil. Minha mãe era sempre acompanhada aos médicos, né, pelo meu pai. Então, toda a rotina nossa foi modificada. Essa dor, essa angústia não sai com tanta facilidade. Eu jamais esperaria que meu pai fosse morto dessa forma, com essa tragédia. Agora, inclusive, a defesa dele alegou que era um motivo fútil, que, na verdade, ele não teve nem a intenção, né, que foi bala perdida, mas ele foi na intenção de matar alguém, né, justamente isso que a promotoria também reforça, né. Exatamente. A defesa havia dito que foi uma forma fútil. Eu acredito que quando você sai armado da sua casa, você tem um destino, né, algo você quer fazer, você tem um alvo. E, infelizmente, o ditado. Meu pai estava no local errado, no momento errado, né, e foi o que aconteceu. Foi efetuado com esse tiro e, no dia seguinte, ele veio a óbito. Isso traz uma tristeza profunda, né, sete meses se passaram, mas a tristeza não passou. Agora, os netos também, todos muito apegados ao seu pai, né? Bastante. Meu pai era o nosso alicerce, nossa base, um homem, assim, de muita cultura, né, deixou muita sabedoria pra nós. Agora a gente vai acompanhar, inclusive, a marcar esse julgamento, se vocês fazem questão também de acompanhar. De fato, o que eu mais faço é acompanhar o caso, né? Quando me pedem pra ligar o fórum, estou sempre ligando, acompanhando. Um amigo nós acompanha, ele é advogado, tá sempre acompanhando, nos trazendo novidades. Agora, o seu pai, era o costume dele, inclusive, um hobby que ele tinha eram essas palavras cruzadas, né? Algo que ele fazia sem nem muito pensar no tempo, bem tranquilo, né? Ele era muito inteligente, era o passatempo dele, palavras cruzadas, e de nível difícil, né? Às vezes ele falava, eu traga, quando eu saía, e era só nível difícil. Coisas que nem eu mesmo, às vezes, ficava com dificuldade de fazer. E ele não olhava o gabarito, ele ia até o fim pra responder. Muito obrigada, viu, pela sua participação, por receber a gente aqui em Casa Loares. Então, a gente vai acompanhar agora, né, o que o Tribunal de Justiça tem. Quando marcar esse Tribunal do Júri, a gente vai acompanhar também pra que a justiça seja feita. E é isso que a gente torce, né, Loares? É, a alegação da defesa dos acusados aí parece até uma ironia, um deboche, né, contra a família das vítimas, né? Mas tomara que realmente o corpo de jurados ali entenda realmente a gravidade que foi isso aí. Ou seja, mesmo que não tivesse a intenção de matar esse idoso, tinha a intenção de matar outra pessoa ali naquele momento. Obrigado, Camila. Obrigado aí pela informação.